É isso aí pessoal, domingo 28 de agosto de 2016, estou aqui em Santos na avenida Ana Costa, como vocês podem perceber que eu fiz ali, notem a rede do trolebus aqui no cruzamento com a avenida Francisco Glicério, por quê? Bom, a ideia é de que o VLT vai cruzar com o trolebus, certo? Os dois veículos são veículos movidos à eletricidade, então, obviamente que vai haver o cruzamento da fiação dos dois tipos de veículos elétricos, o trolebus e o VLT. Então, está vendo aqui, assim espero, que na verdade, como eu falo para vocês, eu sou um cidadão que faz esses vídeos que não tem nada a ver com quem está projetando, quem está construindo o VLT da Baixada Santista. Ali temos a estação Ana Costa, mais adiante, já ali sendo preparada, mas, que a gente já viu, continua ali sendo preparada, e aqui o VLT vai passar por aqui, e justamente, notem, eu vou passar aqui, olha, bem embaixo da rede aérea dos trolebus, porque os trolebus, em Santos, existe a linha 20 de trolebus, ó, esta é a fiação do trolebus, ó, está unida, está precipitada, obviamente que não está energizada deste lado, né? Com estas obras aqui, não pode passar o trolebus, porque senão eu teria que fazer esse grande desvio, né? Então, a rede aérea não vai, o sistema de alimentação do trolebus não vai alcançar o fio, tanto de um lado, quanto de outro, especialmente neste lado aqui, que, olha, eu vou ficar bem embaixo aqui da rede aérea do trolebus, da fiação do trolebus. Está aqui, ó, também, curto-circuitada, vamos dizer assim, né? Ali, naquele pedaço ali. Então, o que se espera é que vai haver justamente uma preparação para que a rede aérea, a fiação do VLT, vai cruzar com a fiação do trolebus. Exatamente. Então, a gente vai acompanhar. Se tudo der certo, se tudo der como planejado, né? Como eu espero também, né? Veremos aqui um fato inédito em Santos, e muito raro no mundo, que é o cruzamento de uma linha de ônibus elétrico, que é o trolebus, com sistema de alimentação por via aérea, com o veículo leve sobre trilhos, ou tram, ou, sei lá, como as pessoas podem chamar, né? No mundo inteiro. Que também usa o mesmo sistema de captação de energia. Então, este aqui é um vídeo rápido, só queria mostrar para vocês, esse detalhe, né? Da fiação do trolebus. Olha, estou bem aqui, ó. Essa é a fiação do trolebus. Está bem juntinha ali, né? E, o que se espera é que o VLT vai ter a sua fiação ali, e, enfim, vai haver o cruzamento da rede do trolebus, com o VLT exatamente aqui neste ponto. Obviamente, onde passam, vai passar o VLT, que aqui já temos os trilhos sendo instalados no canteiro central, aqui no cruzamento da Avenida Anacosta. E o VLT e o trolebus vão cruzar aqui, ó. Neste ponto. Da Avenida Anacosta, no cruzamento com a Avenida General Francisco Glicério. Ok? É isso aí, pessoal. Aqui temos a antiga estação Anacosta, a estação da Sorocabana, da Fepasa, que hoje em dia é a estação da Cidadania, onde existe uma série de ações para a cidadania, como cursos, etc., preservação ferroviária também, como eu já gosto de mostrar sempre que eu venho aqui. E é um espaço que foi preservado, mantendo aí a história ferroviária da cidade, né? De Santos e do Brasil. A estação foi preservada até com as saídas aqui. Valeu? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT da Baixada Santista, neste domingo, dia 28 de agosto de 2016. Grande abraço e até a próxima.